Daqui a pouco tem mais homenagem às mulheres, em vídeo aí dos nossos telespectadores homenageando-as. Mas agora tem mais assunto do setor de segurança pública, porque hoje cedo a Polícia Civil prendeu um suspeito de manter uma rinha de galo aqui em Toledo. Ô Roberta, não é possível. Vira e mexe a gente volta aqui no nosso Balan Geral, tá trazendo situações como essa. Vimos todo, né? A repercussão de casos aqui de representantes da comunidade de Boa Vista da Aparecida lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mexendo com isso. Outras cidades da nossa região. Agora Toledo também, Roberta? Pois é, Valdinei, uma prática muito antiga, que todo mundo tá cansado de saber que não é legal, que é ilegal. Inclusive, a delegacia aqui de Toledo tem uma equipe especializada só pra tratar de questões de maus tratos a animais. A denúncia chegou, eles foram então com uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, também da causa animal, em uma casa ali no Jardim Santa Clara 4. E quando chegaram, se depararam com uma cena lamentável. Cerca de 80 aves estavam nessa residência, 70 eram galos que eram preparados, então, pra esse tipo de briga ilegal. Nós conversamos com o delegado aqui da cidade de Toledo, que deu mais detalhes sobre o atendimento a essa ocorrência, e também sobre a prisão em flagrante do dono da casa. Vamos ver. A Polícia Civil, na manhã dessa quarta-feira, realizou uma ação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, buscando averiguar uma denúncia de rinhas de galo na cidade de Toledo. Chegando ao local, foi constatado haver a cidade dos fatos. No local foram encontrados cerca de 70 galos de rinhas, todos machucados, com características de brigas de rinha. Também foi encontrado o local próprio, pra que esses galos fossem colocados para brigar. E, diante de toda essa situação, a equipe policial deu voz de prisão ao dono do local, que foi conduzido até a 20ª SDP, sendo, dessa forma, autuado pelo crime de maus-tratos a animais. Agora ele ficará à disposição da Justiça, e as orientações técnicas foram todas tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que derá destinação a esses animais. Mas vai me capinar um terreno, homem. Tá cheio de terreno com mato alto aí, sujo pra caramba. Vai me plantar uma mandioca, vai plantar um milho, se bem que agora não é época de milho. Mas vai fazer alguma coisa melhor, para de se envolver com isso. Avança um pouquinho. Fica ali, ó, naquele limo, sabe? Da imaturidade. Como é, quando a gente não avança, Cícero, qual é o termo lá? Primitivo. Deixa de ser primitivo, avança um pouquinho, homem, na vida. Obrigado, tá, Robertinha, pelas informações aqui. Obrigado por trazer mais essa notícia do setor de segurança, que mostra que ainda tem pessoas que aplaudem a briga de galos. Poxa vida. Ó.